Essa é a Karina, tem 53 anos e é fonoaudióloga. E essa é a Cindy, uma cachorrinha poodle de 3 anos e meio. Mas afinal, qual a relação entre as duas? A Karina foi diagnosticada com autismo há mais ou menos um ano e meio. E a Cindy é peça fundamental nesse processo. Mas não sou eu que vou contar essa história. É a Karine e a Cindy que estão aqui com a gente. Karina, conta pra gente, você foi diagnosticada com autismo tardiamente. E a Cindy é uma peça fundamental nisso, é isso mesmo? É isso mesmo. Quando veio o diagnóstico, eu já tinha a Cindy. Só que ela não era um cão de assistência. E com o diagnóstico, eu regredi em algumas habilidades. E aí a Cindy veio como apoio. Um cão de assistência é um cão treinado, exclusivamente para atender as necessidades individuais de uma pessoa com deficiência. Que segundo a lei brasileira de inclusão, é toda e qualquer pessoa que tem impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A qual, em interações com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, como as demais pessoas. É um cão documentado e treinado. Eu preciso do suporte dela, então eu preciso dela para fazer compras no mercado, para ir numa farmácia, ir no médico. Em todos os lugares ela vai junto, então ela tem que estar documentada e treinada. Ela vai em todos os lugares, ela vai trabalhar comigo, ela vai comigo nos lugares, em todos os lugares. Sem ela não consigo ir em muitos lugares, então eu preciso que ela seja treinada e se comporte bem. E me dê o suporte que eu preciso caso eu tenha alguma crise e não tenha ninguém para me ajudar. Então é ela que faz o suporte. Quando você tem a crise, como é que a sindiagem, o que ela faz? Como é que é? Muitas vezes ela detecta antes de eu entrar em crise. Aí ela já pula em mim e quer subir no meu colo se eu estiver em pé, porque ela quer chegar perto do meu rosto. E ela bate com a mãozinha em mim e lambe o rosto. E se eu estiver deitada, ela sobe em cima, deita em cima de mim e começa a fazer com que eu volte ao normal, né? Tá doido, meu olho. Quando a gente chegou aqui, a sindi estava assim, ó, paradinha, queridinha. E eu fui lá tentar, né, chegar perto. E as meninas que estavam por aqui, ó, ela está trabalhando, não dá para encostar. É isso mesmo, Karina? Por que a gente, né, não pode chegar perto, não pode encostar na sindi? Quando ela está assim com um colete trabalhando, né, dando esse suporte para você? Porque senão ela vai perder o foco. E o foco dela tem que ser em mim, nas minhas crises, para o meu bem-estar, né? É como se fosse um cão-guia. Você não pode mexer no cão-guia. Então você não pode mexer num cão que também está trabalhando e tendo uma função, né? E para que a sindi pudesse dar esse suporte emocional para a Karina, ela precisou de treinamento. E quem realizou todo esse suporte técnico foi o Gustavo. Gustavo, conta para a gente como é que foi feito esse trabalho, esse papel tão importante que a sindi tem na vida da Karina. O cão é o principal. O cão da Karina já tinha já a pré-disposição de sinalizar quando ela tinha alguma crise. O que nós mostramos a ela e o cão seriam trabalhos de sociabilização na rua, trabalhos de obediência, para que ela possa ter o controle e o cão saber marcar de uma forma mais rápido e mais contundente o momento da crise. Esses cães de serviço, seja ele um serviço policial, um cão de assistência, um cão de pastoreio, eles têm na sua essência. E quando você tem esse vínculo de amizade, você tem essa ligação muito forte, tudo fica mais fácil. E com técnicas, isso se aprimora e o resultado é esse conforto que traz, não só para o dono do cão, mas para o cão também que tem essa vontade de trabalhar. O cão gosta de trabalhar. Para as duas, uma troca de amor, carinho e cumplicidade. É um apoio, uma parceria, um amor que eu dou para ela, ela me dá. E é uma qualidade de vida que ela me dá e eu também dou para ela. Tchau, né? Tchau, tchau. Tchau.